Hoje eu canto para a mãe dos filhos do vento Hoje eu canto para a mãe dos filhos do vento Vamos saudar Santa Saracali, princesa negra do manto azul Serviu as três marias e auxiliou no parto de Jesus Vamos saudar Santa Saracali, princesa negra do manto azul Rainha do povo cigano, me proteja de norte a sul Rainha do povo cigano, me proteja de norte a sul Acompanhou Jesus Cristo a Golgotá, crucificado ela se pôs a chorar Padroeira dos desprotegidos, manteve sempre a sua honra Jesus Cristo Vamos saudar Santa Saracali, princesa negra do manto azul Rainha do povo cigano, me proteja de norte a sul Rainha do povo cigano, me proteja de norte a sul Acompanhou Jesus Cristo a Golgotá, crucificado ela se pôs a chorar Padroeira dos desprotegidos, manteve sempre a sua honra em Jesus Cristo Vamos saudar Santa Saracali, princesa negra do manto azul Rainha do povo cigano, me proteja de norte a sul Rainha do povo cigano, me proteja de norte a sul Opa-cha!